Olá pessoal, aqui quem fala é o Emerson Royal. Estou passando para dizer que é uma honra participar, mesmo que de longe, da 16ª Copa das Férias. Gostaria de estar aí para ver os inúmeros talentos que todos os anos passam pela competição. Mas estou do outro lado do mundo em um momento de foco total aqui pelo Tottenham. Pode ter certeza que vou acompanhar daqui. Desejo a todos vocês todo o sucesso e aos atletas que aproveitem muito essa oportunidade. Obrigado pela participação. Boa sorte a todos.